Música Dele! Adivinha de quem? Adivinha de quem? Adivinha de quem? Dele, 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 dele de novo! E saque! Um gol de canhota, um de direita, dois golaços de Isaac, veja onde a bola entra! Isaac, clareou, limpou, olha o chute pro gol! 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 Aço! Aí dá pro Isaac, dá pra ele que ele resolve. O Rafael Silva tomou o drible fácil ali, o Isaac cortou e bateu com a perna esquerda, um senhor gol, um golaço! Esse foi bem Rafael Silva, mas aí perdeu, saiu jogando errado o Rafael Silva, olha o Inter, Isaac pro gol! Gol! O Inter roubou, o Gabriel rolou, o Isaac dominou, ajeitou, bateu, essa foi no ângulo, tocou no travessão ainda, indefensável pra Luiz. Olha, um gol de canhota, um de direita, dois golaços de Isaac, veja onde a bola entra, o Inter faz dois... Gabriel, boa bola na passagem, o cruzamento do Isaac! Gabriel, acai, saiu jogando? Vamos lá Vamos lá em em Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar